Quando, em junho de 1990, Margaret Thatcher visitou Kiev, a Ucrânia ainda pertencia ao bloco da União Soviética. De passagem pelo Parlamento ucraniano, a então Primeira-Ministra britânica dirigiu-se aos parlamentares como uma acérrima defensora da perestroika de Mikhail Gorbachev. Foi aqui que ela exortou os Estados socialistas a adotarem políticas de livre mercado. Como presidente, eu não tinha um entendimento completo sobre a economia de mercado. Então tivemos que aprender o processo de economia de mercado em primeiro lugar e, em seguida, tomar medidas radicais. Apesar do ritmo lento das reformas económicas, algumas das principais privatizações ocorreram na altura em que Kravchuk era presidente. Para alguns analistas, as medidas económicas implementadas por Thatcher no Reino Unido tiveram um impacto importante ao Oriente sobre a transição do socialismo para a economia de mercado. A sua contribuição pessoal para a composição de uma nova Europa foi enorme. Foi uma pessoa de muito valor. Essa é a razão pela qual temos grande simpatia para com ela. Na altura, alguns observadores europeus estavam convencidos de que, quando Thatcher decidiu confiar em Gorbachev, abria uma caixa de Pandora na Europa Oriental.